Música Diariamente a Simone faz a separação do óleo de cozinha usado no preparo das refeições do restaurante onde ela trabalha no Tribunal de Contas do Estado. Lá existem dois pontos de coleta com quatro bombonas. O recipiente onde é descartado o óleo, cada uma delas tem capacidade para 50 litros. Assim que o recipiente enche, a Saneago é comunicada para buscá-los. Após as meninas utilizarem o óleo no almoço, elas esperam esfriar, colocam no recipiente próprio. A hora que o recipiente está cheio, a gente comunica ao tribunal, o tribunal entra em contato com a Saneago. E antes dessa parceria com a Saneago, como era feito esse descarte? Antes a gente deixava no recipiente, quando enchia, levava embora e fazia, às vezes, sabão de soda ou, às vezes, fazia o próprio descarte em casa. Nós vamos começar um trabalho agora de divulgação desses pontos. São dois pontos aqui no tribunal. Um deles, inclusive, a gente tem pensado que fique próximo, inclusive, da entrada do servidor. Ele talvez não precisasse nem descer do carro. Ele já traz uma garrafa PET, devidamente acondicionado, e já deixa essa garrafa que depois a Saneago faz a destinação correta, que é o mais importante. Então, o que nós só soubemos é que na próxima fatura, digamos assim, já virá esse desconto. Mas me permita repetir, o mais importante mesmo é a destinação correta, é a gente cuidar da natureza, porque um litro de óleo faz um estrago em milhares de litros de água. O programa Olho no Óleo foi lançado em março de 2012 pela Saneago e já arrecadou quase 400 mil litros de óleo de cozinha usado. Além dos grandes geradores, como bares e restaurantes, também podem participar os pequenos geradores. Esse é o caso da dona Edna, que reutiliza o óleo de cozinha para fazer sabão líquido e de barra. Quando eu tenho dois litros, eu já faço uma receita de sabão líquido. Ele rende, em média, de 40 a 45 litros de sabão. Sabão de barra, esse já gasta um pouco mais, são seis litros de óleo, óleo sujo, óleo usado. E rende de 20 a 25 pedaços. Isso vem de família já, né? A mamãe fazia, passou para as filhas e eu passei para a minha filha, que já passou para a neta e é assim. O óleo recolhido é encaminhado para Saneago. Lá, uma empresa faz a coleta e transforma o óleo descartado em biodiesel. Em torno de um quarto, ou 25% dos serviços demandados, eram realizados, eram provocados os extravasamentos por causa de óleo residual de fritura, óleo de fritura na rede coletora de esgoto. Tem um bônus. O cliente da Saneago, seja ele pequeno ou grande, né? Quando ele traz esse resíduo para Saneago, ele recebe um bônus na sua fatura de água ou esgoto, que é concedido para a próxima referência, depois da coleta. Então, hoje, esse bônus está em 50 centavos para cada litro de óleo entregue para Saneago. Para se cadastrar, o consumidor pode ligar na central de relacionamento da Saneago ou ir a uma agência do VaptVult.